O que é isso? O que é isso? Vai embora né parceiro? Você gosta de atrapalhar nós né mano, impressionante né mano O parceiro, o Badeira aqui é... Nós é o que nós é aqui na quebrada Oh, aí rapaziada, roubamos logo, polícia levei logo... Rolou, quando estranho em casa, levei logo na boneção dele Passu viado, como que pode? Vamos tocar aqui embaixo, tinha uns caras perdendo giro no cassino Nós já quando... Ah, né? E marcha com a galera, já se inscreve aí também, ativando notificações Cassino deve estar lotado, cara Fechou, meu parceiro. Certeza. Tá um spoilerzinho, né? Fala dos Drac, Mika. Fala dos Drac ganhando um bilhão lá. Você sabe, meu parceiro. Vamos embora que quem tá é nóis, rapaziada. Vamos ver seu escadão aqui de malandro e macho, rapaziada. Lembrando, não repita isso na vida real. Tudo que a gente vai fazer aqui é dentro de um jogo, pô. Fala, meus parceiros. Vamos tocar aqui mesmo aqui na esquerda e macho, rapaziada. Deixa eu ver se tem gente... Olha lá, os caras no cassino lá. Perdendo um... Bora, parceiro. Mas o que que essa moto tá toda bambolê aí? Você viu, velho? Toda bambolê, toda bambolota. Tá com manhã de pulo e macho. Cidade, meu grupo, RP. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações. Quem quiser encostar, jogar com os Drac. E macho, meus parceiros. Vamos embora que a Fricona aqui... Da Fricatunhas, daqui de Itaí. Fiz a dester, bater a espinha. Começa na noite. E o Picanha? Cadê teu filho, o Picanha? Ixi, o Picanha tem que ir pra escola amanhã, né? É criancinha. Estou de manhã, né? Teve que ir dormindo, né? Muito demais. Vamos ficar cinex, então, né? É que tá poupando. O cara tá perdendo milhões lá. Além de perder dinheiro, vai perder lá nos veículos. Aham. Calma aí, parceiro. Eita, prego. Cavalearismo, quer dizer. Oh, essa MT eu vi na hora aqui, mano. Quero essa MT aí, velho. É Leonardo Gray. Leonardo Gray. Casal da Laran... Verdota. Vou passar o kit ou a Misha? Eita, tô errando. Nossa. Incrível, mano, pessoal. Vou logo deixar a minha aqui, hein, velho. Vou mandar mandando ali, rapaziada. Pode ir pra... Qual que é a ideia? Oh, PV. Com certeza que vai sacar, vai ficar vendo. Qual foi, viado? Ih, quem é que tá dando soco ninho, parque? Qual que é a ideia? Oi. Vixi, logo os PV, pô, rapaziada. Ela é logo conhecida, rapaziada. Ele pica ali a pala, já. Querido, vambora. Vambora. Macha, macha. Macha, parceiro. E aí, pilotinho? Vamos, vamos, vamos. Podcast, cara. Tô trocando papo ali com... Tô trocando papo ali com meus... M3 deitou. Oi, ai. Toma, a M3 deitou, tem uma lá atrás dele com a outra boca aberta lá, o... o bônus e mandou mandando lá, mano. Essa garota ali que tiveram a pano, mas a minha mãe já vai limpar. Ah, mano, a DM tá rápido. Ela nem quer, essas meninas nem quer. O ADM tá no DV rápido já. Cari, deixa aí, meu. Vambora, que o ADM tá na nossa cola, mano. Aí, ADM, eu sei que você tá atrelando a nós. Dá DV não, ADM. Papo reto, vai ajudar a nós. Eu sei que você tá escutando a nós falar. Eu sei também que você tá escutando. Você viu, mano? Aê, viado, o gomis tá logo na 310. Se nós voltar tempo, nós roubar dele. Então, vambora. 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 Eu não lembro muito. Ó, lá, 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 lá. Ó, cá, ó, cá, ó, cá, ó, cá, ó, cá, ó, cá, ó. Eu quero ir vê-se, seu cara tá lá ainda. Ó lá, lá, ó, o gomen está lá ainda. Ó lá, ó lá, ó. Vambora. 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 Tá roubando a mode flock aí? Ai, cara, fizeram um bolo. Olha aqui de novo, o boneco está estrancado. Não é que os caras iniciantes, os caras é mais TV, os caras não estão no buraco ainda. Os caras são bons de bala, não vou negar, os caras são monstros. Não, de bala é bom, mas na Missha tem chance. Na Missha quem comanda é nós, fala aí. É vice-versa. Nossa, o estrancado, ele comandando, mandando de novo. É, achei o bico, velho. Bora que está aqui ainda, mano. Dá para ser quem vai tirar o nosso flaco. Olha que o ADM ouviu nossas preces. Acho que ouviu. Não dá dever não, ADM, deixa nós salvar aquela pelo menos mais tarde. Vamos embora, fizeram 7, 3, 10. Entendeu, senhores Admiros? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. O Funk, se ele vem querer matar, não é, mano. Vai não, vai não, o Gomes é parceiro, o Gomes é parceiro. Ele não sabia que era não. Vamos naquele carro lá, né? É, vamos naquele carro lá. Tem lá uma Taigue lá, mano. Não, não, não chega lá, os caras estão andando em outro bagulho. Eu chego, subo em cima. Olha o Lancer, olha o Lancer. Nossa, você está bem. Desse jeito aí você vai mandar no cemitério, parceiro. Vamos ver se eles estão passando lá, que vai ser alguma coisa lá. Cuidado, não deixou sozinho aqui não, mano. Você acha que dá? Poxa. Estrancado. Vamos salvar aquela já, se eles passam. É, mano. Já jogaram ficar lá também. Se tiver lá ainda. Calma, Lanção, filho. Subi ano, Mike Tut. Ah, isso aí é foda, mano. Isso aí é foda, rapaziada. Não, mano. Os caras faz de propósito. Os caras estavam vindo, mano. É foda, velho. Puxa a saco, mano. Papo reto. Os caras forçam muito, velho. Como que pode? Os caras ouviu, né? Ouvi, os caras estão telando, cara. Estão telando, aham. É foda, rapaziada. Ajuda a nós ou o ADM? Pô, viado. Caramba, é atiração, viado. Levamos uma parte de conta. Rapaziada, para você ver, meus parceiros. Já é um desabafo aqui. Nós estamos gravando aí para a cidade, criando os conteúdos. Os caras ficam fazendo essas palhaçadas, parça. Ah, não, os ADM, seus bosta. Eu sei que você vai escutar os seus merda. Seus merda. E aí, se estiver me pelando, já vai para a casa do... E aí, mano? O chapéu. Peraí, eu sabia. Eita, prango. Eita, prango. Eita, viado. Acho que deu a descontrolada. Você sai de perto, mano. Já sai de perto. Sinto aí, velho. É o quê? Vamos comigo? Eu uso esse aqui. Vai, caralho. Tá de brincadeira no bagulho, tio. E aí, Tic, e aí. E aí, esse cara aqui é meu gemano, tio. Esse cara é meu gemano aqui, ó. Eu acho que você é quem, trupe? E esse cara aqui, mano? MK, MK. É parceiro, tio. O cara vem querer se folgar para o meu lado, caralho. Oh, malandro. Nós estamos folgando com os caras aí, tio. Hoje, você está se sentindo apremido, viado. Não, cara. Você chegou aqui do seu lado, você estava aí com a mãe. Oxe, parceiro. Estou falando com você. Estou se doendo aí. Estou falando com os caras que estão mortos, mano. Eita, é. Nós estamos falando com os caras que estão mortos, mano. Estou na cala aí. Fica esperto com os sininho dos brancos aí, mano. Fica esperto com os sininho dos aí, mano. Não morreu não, velho. Não morreu não, oxe. Não. Ele está vazando a cala. É o Rick com os caras lá. Olha lá, olha lá. Vai desligar. Vai desligar. Vai querer matar nós, MK. Olha lá, vai matar nós. Vai matar nós, MK. Seus cocos, vambora, vambora. Vambora, vambora. Viste. Quem que é esse louco? Vai lá, rapaz. A pista que é a tropa do 0-1 está na pista, falou? É a tropa do que é aí? É do MK? É do MK. A tropa do MK de 4-1 está na pista, falou? Eu vou com o 6, já. Eu vou com o 6 lá, tá? Vambora. Se eu não tiver que querer descer, pum, já. Tinha que durar o louco. Que pneu, coisa ruim. Esse cara é o que eu peguei aqui, esse que foi bacana, mano. Me up. Tá indo toda aqui. Agora, vamos pedir a ela para a próxima. Mas tá depois pra não ficar par, né? Que nós conhecemos, mas mesmo assim que é vindo folgar pro nosso lado, eu corto pra trás. Ah, se tiver da TV, mano. Certeza. Ah, não são máfia. Não, tá aqui, vamos salvar a queda. Kit vermelho, filho. Kit vermelho, filho. O Black fez o kit vermelho, rapaziada. Mano, era conhecido lá, mas o cara veio querer roncar comigo, filho. Roncou comigo, cê é louco. Tá, junto, roda junto. Poucas e membros, parceiro. Fiquei com ninguém levar lá, não, filho. Não, ô, ô, espera, viado. Meu gravar não tá funcionando, não. Ih, boca aberta. Foi só uma dosada, filho, filho. Eu te mando, eu te mando. Deixa eu tirar aquele no can, deixa eu tirar aquele no can, então. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vambora, rapaziada. Tá junto, vai junto, filho. Quero ver que ele leva uma comigo, a gente tá tirando. Aí não, né, rapaziada, aí não, mano. Filhotinho, boca de fósforo. Mandei chumbo de dosada, filho, todo mundo. Pláu, pláu. O cara sacou do MP5 e veio na minha direção, cê é louco? Aí não, né, mano? Tá pra nascer quem vai tirar o nosso foco. Dá pra levantar lá, hein? Obrigado, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Os caras devem estar mandando da vida lá, hein? Mas tem que tomar cuidado, os caras não brotado, não. Ó, a 12 canta linda, hein, parceiro. Tá mais que me aberta o cara. Blá, pondeu. Bláu. Você tava de 12 ou tava de PT? De 12 também. De 12, né? Boa, a 12 é muito boa, velho. É isso, meu. Tá esperto, hein? Ô, mano, deixa eu ir com vocês, eu fui dar um grau já pra ele subir, velho, nossa. É, mano, não sei, mano. Aí, a Tiger, a Tiger aí, ó. Os caras mandou do da vida, velho. Esse patato estrancado, velho. Mandou, mandou. Cadê? Mano, mandando aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá pra DMK, caralho. Isso mesmo. Ó, o cara, ó, o cara mandou da vida aqui, cê, pô. Deu e fez o que tô, ó. 5, 2, 3, 8, 1, 6. Vamos ver, mano. Vou dar uma volta aqui atrás. Ih, lasqueira. Vê se tem alguma coisa por cá, né, rapaziada? Tá ligado? Algum skyline aqui, mas os caras tá no carro. Eu espero que os caras iam fazer o da vida, rapaziada. Vambora. O mano vai querer ir com nós, velho. Falta aqui, explana a mata, velho. Tá com a marcha, tá com a marcha. Tá vindo atrás, passa reto aqui. Vai explana a mata. Essa motinha de trilho não, não dá muito tempo. Cadê esse éguinho aqui, ó? Não, não, era reto. Ainda nem pulava lá pra baixo, já. Tem um pique precipício. É, fora, pô. Os caras são fãs, papão, mas... Aí arrasta a mata, né? Vamos voltar, vamos voltar. Voltou por baixo, que eu já tô nela na mata, praticamente. A gente bate aquele escanteirinho lá, tá ligado? Vai sair debaixo do túnel já, era. Ah, tô aqui então. Passei aqui agora, tô chegando ali. Tô aqui na mata, já. Vambora, Fifi. O taigão tá na nossa. Aproveitar que os ademus não deu dever ainda. Essa vai mais uma não, né? Limpar, né? Não, pegamos umas duas aí, dá pra pá. Kitzão vermelho ali, mano. Vamos demais, rapaziada. Quem tá é nóis. Cara, ele tinha logo uma skyline lá, hein, mano? Aham, vamo lá, vamo lá. Aquele mano vai tá esperando nós de novo lá. Fica ligeiro pro que eles mandou da vida, hein, cara? Mandou, eu vi, eu vi. Poxa, voltou, mexe bala, né? Não tem nenhum lá. A gente não é do que eles, cara. É, entendeu? Ficou na nossa maldade, que ele deu tudo lá pra não vir louco lá. É, pagou de louco. Falou que você tava falando comigo, sentiu se eu tava eu ali. Bora. Desce tudo morto. Olha lá, tentou fazer o da vida, voltou morto lá. O que? Aqui, mano. Aqui, ó. Ela tá à direita. E aí, deu uma lagada aqui, tutano. Tô estando, eu não acho. Vamo aí, vamo aí. Os caras deixaram logo uma skyline aqui, ó. Os caras ganham e eu. E já saíram fora. Salva logo ali. Vamo lá pra baixo, que pra cima não fez a limpa. Vamo embora, rapaziada. Não, mano. Subiu, né? Subiu o cachorro pra subir agora. Nossa, aí, 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 eu botei, ó. 0,9. Tá sendo o kit que tá vazando gasolina. Manda, Loki. Tá pra tirar quem vai tirar do nosso. Tira, 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 santa, tira. Ixi, lá ele. Não quer, tira, tira, tira. Você é tanto gostosinha, tu. Vai, vem. Eu não gosto gostosinha. Tu, 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 tu. Já vi essa música da hora, né? Tô. Não é merda mesmo. Tô zoando, cê é louco. Eu conheço o Dono, não sabia que fez essa música aí? É? Vamos usar forma dele. Rapaziada, já saí de perto. Amor, só quero comprar. Tem não pra vender, não? Tenho não, tenho não. Vou fazer por vida. Tá se pôvendo a mata aí, parceiro. Tá se pôvendo o clima, mano. Caralho, só perguntei, parceiro. Coitado do Mano. Só perguntei. Acabou o cara voltar. O foda é que eu faço esse bagulho zoando, rapaziada. Os caras já estão assim. Os caras já olham pro coração, né? Ixi, tá sem gasosa. Vamos buscar o galão, vamos buscar, não. Buscar, que eu fico aqui na mão. Tem dinheiro na mão aí? Ixi, aquela X6 ele perguntei. Chegou. Ixi. Deixa que eu fico em cima da moto, vai. Não, tá suor, não tem gasolina mesmo. Ixi, o Mano tá rodeando. Só nós pegamos o galão lá. Tem dinheiro na mão? Não tem. Vamos ter que sacar. Ah, ele tá odiando nós. Vamos apertar qual que é a fita. Ei, parceiro. Não, vamos pegar o bagulho e voltar. Se ele tiver lá, ele já chega no tiro. Ali tem um caixinho ali na esquerda, ali, Viá. Tinha um caixinho ali na... Já entra com a moto e tudo, velho. Cadê? Entra com a moto, pode aí? Mano, não tem nem... Não, não tem nem uma acha, meus parceiros. Pô, eu fiquei sabendo que você tá com um bilhão. Faz um pix aí pro pai. Ah, tá ligado, né, parceiro? Você tá ricoso, hein? E você que tava com dois bilhão, rapaziada. Esse cara é louco. Dois bilhão, meus parceiros. Ele jogou de uma vez, mano. Esse cara é doido, mano. Vai lá, hein, mano. Ah, esse cara, mano, esse cara é muito parasita, parceiro. Pousadíssimo, mano. Pousado na vitória dos menores. Nossa! Nossa, ave maria, Deus. Bola no rápido lá, que eu já passo o pitão no rápido aqui. Vamos embora, Fifi. MT-09 lá e pra mata dos dark também. Tomara que esteja lá ainda, né, rapaziada? Olha o pilhão, gente. Aparece, aparece. Quer que apareça, parceiro? Aham, aham. Não tem ideia? Vamos embora, Fifi. Pintar os menores, né? Não, mano, não pode acontecer. Você está ligado, meu rapaziada? O pé é nóis. Não repulam ainda, está suave. Só o básico, né, pra mandar. Vão pra dar um tiro na cabeça de alguém hoje. 0,9 na mão dos menores. Trouxe um papo, meu rapaziada. Poxa, o tanque estava em 40%. 40% oral. 40% oral. Ei, viado, batia a moto aqui. Ô, meu mil grão não está funcionando não, viado. Você quebrasse, parceiro. Ele quebrasse e está querendo pá, mano. Cadê eu acho que ele veio logo aqui por baixo, rapaziada? Cadê você? Doitinho? O que é esse doido? É só uma moto. Logo morreu, rapaziada. Logo morreu esse cara, rapaziada. Mas é mágico, parceiro. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se o vídeo não deixa eu entrar aqui mesmo. Os caras vão estar me olhando abaixo. Tamo, de um forte abraço. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.